Música Olá, boa tarde. Terça-feira, 24 de outubro. Prefeitura de Cachoeira do Sul assina nesta semana decreto de situação de emergência. Então a gente estima que mais de 200 casas tenham sido atingidas, cadastros são 127, então é um significativo dano econômico, também dano humano e material. E isso enseja a decretação da situação de emergência. Falamos ainda das vagas nos cemitérios do município. A construção de novos espaços aqui junto ao cemitério Jardim da Paz segue a passos lentos. Mas a Prefeitura encontrou na ainda de implência dos contribuintes a fórmula para a criação de novos espaços junto ao cemitério municipal. E quase 500 devedores de impostos em Cachoeira estão com o nome sujo na praça. A Prefeitura os inscreveu no SPC para inibir a sonegação de impostos. Mas será que a medida é legal? Será que ela é constitucional? Você vai saber daqui a pouco no comentário de Oscar Sartório. E hoje à noite tem evento gratuito no Salão de Atos da Ubra de Cachoeira do Sul. Dia 31 de outubro completa-se 500 anos da reforma luterana. A Ubra, a Universidade Luterana do Brasil, campus aqui de Cachoeira do Sul, promove uma aula magna sobre o tema. Agora meio-dia e três pelo horário de Brasília, horário de verão, meio-dia e três. E você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com.br TV Cachoeira. No jornal ao vivo de hoje, deixe lá seu recadinho. Daqui a pouco eu interajo com você. Gente, faz 50 dias que a greve do magistério começou com uma das reivindicações, sendo o parcelamento e o atraso dos salários. Ontem os professores fizeram protestos em frente às coordenadorias regionais de educação. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, teve manifestação em frente dentro do prédio da Secretaria de Educação. O CEPERS reagiu à medida do governo de remanejar estudantes para escolas que não estão em greve. Os pedidos de transferência devem ser feitos nas coordenadorias de educação. Em Cachoeira do Sul, a 24ª coordenadoria já vinha atendendo aos pedidos, segundo a coordenadora, antes do decreto da Seduc. Integrantes do movimento grevista montaram piquetes nas entradas do prédio, impedindo durante todo o dia a entrada dos funcionários. Ela tentou uma negociação, um acordo para liberar a entrada deles à tarde, a partir de uma e meia, mas só que ela conversou só comigo. E eu, como diretor, no momento, não respondo pelo movimento de greve. Quem responde pelo movimento de greve, no momento, é o comando de greve. Então, aí, eu tive que consultar os colegas do comando, e também tem o comando central de greve, que é em Porto Alegre. E a ordem veio de lá também, que é para continuar ocupando a coordenadoria, hoje, o dia inteiro, né? Então, só vamos sair daqui à tardinha, né? Hoje não funciona a coordenadoria. Em nota, a coordenadora falou do fechamento. Sobre a presença da Brigada Militar, disse, abre aspas, Julieta informou que o objetivo foi buscar uma solução pacífica para garantir os direitos de acesso dos servidores ao seu local de trabalho. Acontece dia 8 de dezembro, o quarto entreveiro da Canção Estudantil em Cachoeira do Sul. As inscrições para participar já estão abertas e vão até às 5 horas da tarde do dia 31 de outubro. Cachoeira do Sul já se prepara para a quarta edição do entreveiro da Canção Estudantil. As inscrições estão abertas até dia 31 de outubro. Eu vou conversar com a Carolina Porto, ela que trabalha no Núcleo da Juventude e também recebe as inscrições, participa de todo esse processo. Carolina, quem é que pode participar do quarto festival? Os estudantes aqui de Cachoeira podem vir e se inscrever aqui na coordenadoria até o dia 31, como tu disse. E precisa, para participar, precisa ser amador, né? Natural de Cachoeira ou pode só residir aqui. Você estava me dizendo que alunos, tanto da rede municipal quanto da rede estadual, também de escolas particulares podem participar do festival. Isso, qualquer rede. Para quem quiser participar, quem tem interesse de disputar esse festival, o que ele tem que trazer? Tem que preencher algum formulário aqui? O que ele precisa trazer de documento para poder ter a sua inscrição realizada? Aqui na Coordenadoria da Juventude, nós estamos com a ficha de inscrição, o jovem precisa vir preencher, trazer um CD gravado com a música que ele vai cantar, né? E cinco cópias da letra da música para os jurados na hora lá da apresentação. Isso aqui na sede da SMIC? Isso, isso aqui. 15 de novembro, 334. Lembrando que o festival acontece no dia 8 de dezembro. Então, relembrando, até 31 de outubro, documentos necessários? É só comprovar onde estuda e a carteira de identidade, para a gente comprovar a data de nascimento, né? Porque são três categorias, a mirim, juvenil e adulta. É a partir dos 9 anos, aos 13, é a mirim. A juvenil, a partir dos 14, aos 17 e a adulta, a partir dos 18. Um CD com a música a ser interpretada e cinco cópias da letra da música, é isso? Isso. A ficha de inscrição nós temos aqui na coordenadoria, só preencher rapidinho mesmo. Lembrando que a SMIC fica próximo aqui ao prédio da Prefeitura Municipal, bem no centro de Cachoeira do Sul, próximo ao Chotodô. Então, você que quer participar da quarta edição do Entreveiro da Canção Estudantil, fique ligado. Até 31 de outubro, às 17 horas, aqui na sede da SMIC, as inscrições poderão ser feitas. Tá certo. Muito obrigada, João Paulo, pelas informações. Nós vamos para o intervalo agora, meio-dia e oito, pelo horário de Brasília. Mas antes, deixa eu mandar um alô aqui para o pessoal que já está interagindo conosco no Face. O Márcio Ilha está mandando um abraço a toda a turma aqui, da turma de Novo Hamburgo, lá de Novo Hamburgo, para todos nós aqui do NT Sul, e principalmente para todos os cachoeirenses. O Márcio Ilha, de Novo Hamburgo, muito obrigada pelo carinho, viu? A Karina Hatzlaff também está conosco, está nos assistindo. Muito obrigada pela companhia, pelo carinho, um abraço para você, viu, Karina, e para toda a sua família também. A seguir, falamos das vagas nos cemitérios de Cachoeira do Sul. A construção de novos espaços aqui junto ao cemitério Jardim da Paz segue a passos lentos. Mas a Prefeitura encontrou, na ainda de implência dos contribuintes, a fórmula para a criação de novos espaços junto ao cemitério municipal. Já estamos de volta e você participa conosco pelo Facebook, facebook.com.br, TV Cachoeira. A inadimplência de alguns contribuintes em Cachoeira do Sul tornou-se, dentro da Prefeitura, a solução para um grave problema. A falta de vagas para sepultamentos nos cemitérios do município. Entenda melhor na reportagem de Lena Caetano. A falta de vagas para sepultamentos nos cemitérios do município tem desafiado várias administrações e se agravou nos últimos anos. Devido à situação extrema do cemitério municipal, com 126 anos de existência, cerca de 5.500 jazigos ocupados e incapacidade de ampliação física, a opção foi criar uma espécie de extensão junto ao cemitério Parque Jardim da Paz. Atualmente, essa extensão já tem status de um cemitério com 120 carneiras e projeto de ampliação. Em junho deste ano, um novo bloco de carneiras foi iniciado. Quatro meses depois, o trabalho ainda está na fase inicial. O titular da Secretaria de Obras, Kleber Cardoso, diz que, além da pouca mão de obra disponível dentro da Prefeitura, de apenas dois pedreiros, há também outra explicação. Nós iniciamos essa construção, muito embora por questão do tempo também, das últimas chuvas, como se trata de concreto, se trata da laje, que a gente precisa da continuidade na construção, e isso demanda um tempo de, no mínimo, 30, 40 dias para cura, para seguir a construção. Então, isso é demorado, de fato, porque nós fizemos essa opção por economicidade, de fabricar a própria laje ao invés de comprá-la, e isso demora um pouco mais, mas em compensação nós vamos conseguir construir mais quantidades do que se nós tivéssemos investido em mão de obra privada. A construção de novos espaços aqui junto ao cemitério Jardim da Paz segue a passos lentos, mas a Prefeitura encontrou, na ainda de implência dos contribuintes, a fórmula para a criação de novos espaços junto ao cemitério municipal. Túmulos e carneiras com atraso de anuidades em três anos têm um mês após publicação de edital para regularizar o pagamento, senão haverá desocupação dos espaços. Sempre foi assim, só que agora a lei está sendo cumprida. Com isso, a inadimplência, que teoricamente é ruim para os cofres do município, se tornou a saída para o enfrentamento de uma situação crítica. Nos últimos meses, não faltam mais vagas para sepultamentos e preventivamente sempre há quatro jazigos disponíveis prontos para a ocupação. Exato, nós temos procurado manter quatro carneiras abertas sempre. Antigamente, a população pode lembrar que dava muito esse problema de perder um ente querido e chegar lá para fazer o sepultamento e tinha que esperar algumas horas para a prefeitura fazer a exumação, abrir o espaço. Hoje nós já fazemos isso preventivamente e a meta que nós demos para o administrativo do cemitério é sempre ter quatro em aberto. Então, hoje, as funerárias, muito embora existam diariamente muitas perdas, muitos falecimentos, a gente tem tentado conseguir amenizar esse problema de deixar para o último momento, de achar o espaço. E a questão da inadimplência, infelizmente, é uma realidade, mas que também, isso sempre teve, não é de agora. Agora o município está cobrando e está em cima de quem está inadimplente. Talvez a gente esteja fazendo um serviço mais de gestão, sim. E é uma das maneiras que tem ajudado a solucionar esse problema das vagas também no cemitério. O cemitério Jardim Santo, que também fica junto ao Jardim da Paz e é destinado a indigentes e pessoas de baixa renda, independe de pagamento de taxas. Mas lá também foi adotada a tática de sempre deixar cinco túmulos em espera e prontos para uso. Como eu falei no bloco anterior, faz 50 dias que a greve do magistério começou com uma das reivindicações sendo o parcelamento e o atraso dos salários. Ontem, os professores fizeram protestos em frente às coordenadorias regionais de educação. Você vai ver agora a matéria completa sobre essa situação. Em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, teve manifestação em frente dentro do prédio da Secretaria de Educação. O CEPERS reagiu à medida do governo de remanejar estudantes para escolas que não estão em greve. Os pedidos de transferência devem ser feitos nas coordenadorias de educação. Em Cachoeira do Sul, a 24ª coordenadoria já vinha atendendo aos pedidos segundo a coordenadora antes do decreto da Seduc. Integrantes do movimento grevista montaram piquetes nas entradas do prédio, impedindo durante todo o dia a entrada dos funcionários. Ela tentou uma negociação, um acordo, para liberar a entrada deles à tarde, a partir da 1h30, mas só que ela conversou só comigo. E eu, como diretor, no momento, não respondo pelo movimento de greve. Quem responde pelo movimento de greve, no momento, é o comando de greve. Então, aí, eu tenho que consultar os colegas do comando e também tem o comando central de greve, que é em Porto Alegre. E a ordem veio de lá também, que é para continuar ocupando a coordenadoria hoje o dia inteiro. Então, só vamos sair daqui à tardinha. Hoje não funciona a coordenadoria. Em nota, a coordenadora falou do fechamento. Sobre a presença da Brigada Militar, disse, abre aspas, Julieta informou que o objetivo foi buscar uma solução pacífica para garantir os direitos de acesso dos servidores ao seu local de trabalho e ao atendimento da comunidade e da instituição pública. Embora o comando do Cepers tenha manifestado inicialmente a liberação da entrada no prédio a partir das 13h30, voltou atrás e mantém o bloqueio do acesso. O governo do Estado entendeu o bloqueio como uma atitude irresponsável. Em entrevista coletiva, a secretária adjunta da Educação, Yara Wortman, destacou que os bloqueios inviabilizaram testes da Prova Brasil do Ministério da Educação, que avalia o rendimento escolar dos estudantes. Esse trabalho não é só do Rio Grande do Sul, é um trabalho feito no Brasil inteiro, coordenado pelo INEP e a instituição que ganhou a licitação é a Fundação Getúlio Vargas. Estamos envergonhados de mostrar que o Rio Grande do Sul não pôde, em algumas escolas não pôde fazer a prova, mas nós temos a certeza, hoje foi nos quintos anos, nós temos a certeza que tem mais as provas dos nonos anos e do terceiro ano do ensino médio, e tomara que a gente possa retomar essa questão. O que para nós é muito importante, porque é da Prova Brasil, deste da prova e também do fluxo escolar, que a gente tem este grande índice, que é o IDEB, que é o que baliza a educação no Brasil. O secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Branco, garante que o governo tem feito esforço. Essa greve não contribui com o crescimento ou com a realidade hoje que nós vivemos. Nós vivemos uma situação financeira muito difícil, nós temos dito desde o primeiro dia de que o governo tem feito um esforço para minimizar esses impactos financeiros, seja numa condição do esforço de colocar os salários em dia, mas efetivamente até mesmo das atitudes, de pagar primeiro quem recebe menos, a indenização do décimo terceiro e também dos salários, entendendo como justas essas reivindicações. Então, por isso que eu digo que o governo vai estar sempre aberto ao diálogo, solicitamos a sensibilidade para que a greve não contribui absolutamente nada com a realidade e nós estamos muito próximos a poder apresentar uma solução definitiva a partir dessas iniciativas, adesão ao plano de recuperação fiscal e a outros encaminhamentos e projetos que estão sendo ou constituídos internamente ou encaminhados para a Assembleia para que nós possamos ter essa solução o mais rápido possível equacionada. Neste mês que traz para o nosso cotidiano a luta contra o câncer de mama, muitas instituições aderiram à campanha Outubro Rosa. No Rio Grande do Sul, o câncer de mama atinge mais de 5 mil mulheres por ano. É o estado com a maior incidência da doença no país. São mais de 90 casos para cada 100 mil mulheres. Em Porto Alegre, esse índice aumenta para 130 a cada 100 mil. E o que deixa esses dados mais alarmantes é a dificuldade de diagnóstico e tratamento na rede pública de saúde. Quem vê a dona Nilza tão ativa aos 72 anos, não imagina que a 4 ela recebeu um diagnóstico que para muitas pode ser fatal, câncer de mama. Eu conheço duas pessoas que morreram, uma porque fez os exames e não foi ao médico, não foi levar, acabou morrendo. E a outra ficou muito tempo sem ir ao médico, quando foi já estava bem adiantado. Ficou 16 anos sem ir ao médico. E aí quando foi já estava muito adiantado. Talvez elas não tenham percebido alguns sintomas do câncer de mama. Secreção espontânea com sangue ou transparente como a água, retração do mamilo, pele mais espessa e vermelha do que o normal e principalmente os nódulos na mama. Quando eles podem ser tocados já tem cerca de 3 centímetros. Já a mamografia consegue detectar nódulos de 1 centímetro. Acostumado a receber pacientes que adiaram a busca de atendimento, esse mastologista diz que exatamente essa demora é o primeiro obstáculo para a cura. Mas vem quando realmente se sentem doentes. Cada vez mais a gente tem alertado e a população começa a entender da importância dos exames de prevenção antes de se ter sintomas, que devem ser feitos com uma regularidade, de preferência anualmente, e que a mamografia é disponível para as mulheres e é o principal exame, a principal arma que a gente tem para fazer esse diagnóstico precoce. Então elas precisam entender que elas precisam procurar antes de ficarem doentes. O diagnóstico precoce também pode evitar duas das partes mais dolorosas do tratamento, a retirada das mamas e a quimioterapia. Nós conseguimos muitas vezes até mesmo evitar cirurgias mais radicais, mutilações como a necessidade de mastectomia, porque por mais que a gente disponha de técnicas de reconstrução, a mama, uma vez retirada, fica diferente. A paciente vai sofrer com um tratamento mais radical. O diagnóstico precoce nos permite fazer cirurgias menores, mais conservadoras, esteticamente mais adequadas, e principalmente, às vezes, escapar da necessidade de fazer tratamentos complementares, tratamentos adjuvantes, que a gente chama, mais agressivos como a quimioterapia, por exemplo. Nilza fazia exames todos os anos. Entre os resultados iniciais que diagnosticaram o câncer e a cirurgia, foram apenas 45 dias. Com isso, apenas o tumor foi retirado. Eu fiz os exames em questão de duas semanas, que depois da biópsia eu fiz a cirurgia e estou muito bem. Se não fosse assim tão rápido? Não sei as consequências, porque se ele pode ter tendência de aumentar muito rápido, então tem que atacar logo. Mas mesmo quando o tratamento começa rápido, a falta de remédios pode colocar tudo a perder. Por isso, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul tem buscado garantir esse direito na justiça. Nós temos um atendimento jurídico, que ele é gratuito, e nós encaminhamos esses pedidos de medicação, que tiveram a negativa, seja do plano de saúde ou do Estado. Então nós entramos com um processo, fizemos um pedido liminar, porque na grande maioria dos casos do câncer de mama, uma vez iniciado o tratamento com maior celeridade, assim como um diagnóstico precoce, ele tem chance de cura de 95%. Lutar com as armas da justiça e da medicina. Esse é o caminho para vencer o câncer. Hoje temos um tema que nos últimos anos tem sido muito trazido na área da saúde, com grande preocupação, mas com grande desenvolvimento em termos do seu combate. Falo do câncer. Dos diversos tipos de câncer que nós temos detectado e que estão sendo tratados na humanidade e também, logicamente, na nossa região. O câncer, durante muitos anos, ele foi apresentado como uma sentença de morte e, por consequência disso, ainda se caracteriza como um tabu. Entretanto, hoje, o número grande de pessoas está cometido desta enfermidade e vem recebendo por parte das autoridades de saúde, dos sistemas de saúde, de maneira geral, o acompanhamento, o tratamento e desenvolvimento de técnicas e de drogas para que tenham um resultado favorável. Entretanto, o que nós temos de preocupação ainda nesse sentido é de que falta uma organização no sistema de saúde, de maneira geral, tanto público quanto privado, para dar conta do número crescente de casos que nós temos. Haja visto que há, por pesquisas feitas pela Organização Mundial de Saúde, a perspectiva de que nós tenhamos, em 2035, um aumento de 91% do número de casos de câncer dos mais variados. Isso requer, sem dúvida nenhuma, que nós tenhamos planos nacionais, que nós tenhamos a coleta de dados que possam justificar as ações, o planejamento de ações, que nós tenhamos recursos financeiros suficientes nos orçamentos, que nós tenhamos, sem dúvida nenhuma, uma facilidade no acesso da população, das diferentes faixas etárias, aos serviços de saúde. Mas, juntamente com isso, um aspecto extremamente importante, e que muitas vezes é relegado a um plano secundário, trazendo consequências muito graves, é a detecção precoce, a prevenção e os cuidados naturais que devem ser feitos no nosso cotidiano. Portanto, mais uma vez, a questão da prevenção, da promoção e também dos cuidados precoces, em relação ao câncer, mas na saúde em geral, são fundamentais para que tenhamos sucesso e tenhamos, sem dúvida nenhuma, uma longevidade também com qualidade de vida. A seguir, Prefeitura de Cachoeira inscreve quase 500 devedores de impostos no SPC, mas será que a medida é legal? Será que é constitucional? Você vai saber depois do intervalo no comentário de Oscar Sartório. E hoje à noite tem evento gratuito no Salão de Atos da Ubra Cachoeira. Dia 31 de outubro, completa-se 500 anos da Reforma Luterana. A Ubra, a Universidade Luterana do Brasil, campus aqui de Cachoeira do Sul, promove uma aula magna sobre o tema. O policial militar cachoeirense Marcelo Costa e Silva ficou em segundo lugar na seletiva regional do prêmio Heróis Reais. O prêmio visa mostrar e premiar as melhores histórias vividas por agentes de segurança pública do país. Costa, que concorria na categoria Bravura por ter participado de confronto em Porto Alegre contra bandidos, onde dois policiais foram feridos e quatro criminosos mortos, obteve 15.176 votos. O vencedor do prêmio foi Saulo da Rocha Pina, que obteve 52.320 votos e atuou no salvamento de duas pessoas presas a um veículo que capotou em um mangue no estado do Paraná. O número de famílias cadastradas pela Defesa Civil em Cachoeira do Sul foi atualizado. 127 registraram prejuízos por conta do granizo que atingiu as vilas Vargas e Piquiri, Posto Shell, no interior do município no dia 19 de outubro, a última quinta-feira. A repórter Gabriela Belo traz a estimativa das perdas do setor agropecuário daquela região. Os prejuízos, segundo a estimativa da Emater, ultrapassam os R$ 3.220.000. Segundo o coordenador da Defesa Civil, esse número pode chegar aos R$ 4.000.000. Ele está ao meu lado para falar o que ainda está sendo contabilizado. Boa tarde. Boa tarde. Estamos ainda trabalhando agora a questão de todos os laudos que envolvem esta operação da Defesa Civil. Inicialmente foi feito o atendimento às famílias, o atendimento emergencial, com o fornecimento de lona, que é uma cobertura emergencial. A gente é sabedor de que esta lona dura poucos dias, então por isso há urgência no atendimento da reconstrução das casas, que podem e devem ter o material alcançado pela Defesa Civil nesses próximos dias. Mas temos que contabilizar todos os prejuízos econômicos e materiais que o município tem decorrente de cada evento. Isso vai envolver todas as secretarias que participaram, meio ambiente, agricultura, interior, obras. Quanto foi despendido pelo município em hora trabalhada. Isso requer hora extra de servidores, um gasto extraordinário de combustível que não estava previsto. Então isso tudo materializa o decreto de situação de emergência, que deve ser assinado pelo prefeito ainda nesta semana. Estamos trabalhando agora no formulário de informação de desastre para fazer a comunicação oficial ao Estado e também à união do ocorrido aqui em Cachoeira do Sul. E estes números são números ainda preliminares. Ontem nós estávamos com técnicos da EMATER e também da Defesa Civil do Estado visitando algumas lavouras. Este levantamento foi feito pela EMATER ainda na sexta-feira. Então os números podem vir a acrescentar mais danos e mais prejuízos, mas já são danos significativos. O impacto é muito grande na agricultura. E isso, mais somado ao dano humano de mais de 127 casas, somente 127 casas foram cadastradas pela Defesa Civil. Outras tantas, o pessoal não chegou a se cadastrar e já tomou providências por conta própria. Então a gente estima que mais de 200 casas tenham sido atingidas, cadastros são 127, então é um significativo dano econômico, também dano humano e material. E isso enseja a decretação da situação de emergência. Coordenador, a assinatura desse decreto não garante a vinda de recursos para essas 127 famílias? Não, não. A decretação de situação de emergência, ela enseja uma série de coisas. Uma delas é justificar, inclusive, esses gastos que a prefeitura tem, perante as suas prestações de conta, retratar a situação do município. Nós temos aí um envolvimento com seguro agrícolas que são atingidos. E a reconstrução para um evento de granizo, ela parte da ajuda humanitária, principalmente no que diz respeito ao fornecimento de telha. Nós temos o Leandro Feltrin, empresário da Provida, que doou 200 telhas de fibrocimento. Nós estamos atendendo a comunidade com essas telhas que foram doadas, uma vez que há limitadores de pessoas que possam receber o auxílio. A pessoa tem que ter o NIS e ter uma renda até dois salários mínimos e meio. Isto é legislação que regra para quem nós podemos alcançar esta ajuda humanitária. Nós fizemos uma entrega no sábado, conseguimos atender cerca de 10 famílias das 45 que tinham cadastrado pelo NIS. Muitas famílias já tinham trocado o seu telhado ou estavam em casa alocada, que aí a gente compete ao proprietário deste imóvel, que tem uma renda deste imóvel, fazer a substituição do telhado para deixar o imóvel em dia para o locatário. Então, essa série de atendimentos, ela precisa ser feita de uma maneira muito criteriosa, com base em dados que são obtidos do Cadastro Único e Vistoria, que são realizadas também pela Defesa Civil. Em alguns casos, o destelhamento não foi total. O pessoal está dentro do cadastro, dentro da renda, mas, infelizmente, a gente tem que retratar isso. Teve algumas localidades que nós fomos e o pessoal tinha apenas a área destelhada, né? E para a área nós não podemos, seria muito injusto fornecer telha desta maneira. Então, nós estamos seguindo criteriosamente aqueles critérios que são exigidos pela Defesa Civil. Então, nós ainda temos telhas. A gente sabe que tem pessoas que a renda se enquadra dentro do Cadastro Único, mas não tem o NIS, então nós não podemos entregar num primeiro momento, mas a Estase está fazendo uma avaliação destas famílias para fazer o NIS e emitir um laudo social que vai permitir que a Defesa Civil atenda essas famílias. Se alguma família necessitar dessas telhas que você disse que a Defesa Civil ainda tem disponível, pode contatar? Pode, pessoal. Pode, pessoal, pode contatar junto ao serviço, junto ao CRAS, na Estase ou diretamente à Defesa Civil, que nós estaremos encaminhando a equipe volante da Secretaria de Trabalho e Ação Social para fazer o cadastro e nós atendermos todas essas famílias. Inicialmente, a Prefeitura disponibilizou o transporte das telhas daquelas famílias que puderam adquirir. Vocês ainda estão com esse serviço disponível? Sim, ainda mantemos. O pessoal que tiver condições de comprar, porque até mesmo a vinda de recursos do Estado e da União, ele vem após a homologação e reconhecimento do decreto, após a aprovação de plano de trabalho. Então, em média, pegando exemplos do que aconteceu nos outros vendavais, chega a levar 60, 90 dias. Então, a gente sabe que todo esse período o pessoal acaba ficando com uma lona que é muito frágil e não tem resistência, principalmente esses dias de sol, chuva, vento, acaba ressecando e rasgando a lona. Então, as pessoas que tiverem condições de ir resolvendo esse problema, nós estamos aí para auxiliar de alguma maneira. E uma delas é o frete, uma vez que estamos em uma comunidade distante aqui do centro da cidade, o pessoal pode adquirir essas telhas e a Prefeitura faz o transporte até o local. Está bem, muito obrigada por todas as informações. Agradeço, né, esse canal de informação para a gente manter esse contato e estar esclarecendo, chegando a toda a comunidade cachoeirense as informações corretas. O sol volta a brilhar em Cachoeira do Sul nesta terça-feira. Não há previsão de chuva. Mínima de 10, máxima de 18 graus. A quarta-feira será de sol com nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 17 e 31 graus. Já na quinta-feira, o dia será de sol com nuvens pela manhã. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima de 20, máxima de 27 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Mas no decorrer do dia, ingressam no estado nuvens altas e médias na maioria das regiões. Na metade norte, se espera maior aumento de cobertura da nebulosidade. E no fim do dia, não se descartam precipitações fracas em alguns pontos. Com a presença do sol, a tarde será marcada por temperatura agradável em quase todo o estado. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 27 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 27 graus. E em Santa Maria, na região central, 27. Para o litoral norte, Tramandaí, torres 21 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 24. A Prefeitura de Cachoeira do Sul inscreveu 497 devedores no SPC, o Sistema Central de Proteção ao Crédito. A medida compromete o crédito dos devedores na praça, restringindo compras a prazo. Essa foi uma alternativa encontrada pela administração de Sérgio Gnati para inibir a sonegação de impostos. Mas será que essa medida é legal? Será que ela é constitucional? Veja o que diz o comentarista Oscar Sartório. Atualmente, vivenciamos uma grande crise econômica. Até por isso, as pessoas encontram mais dificuldade para pagar seus impostos. A atual administração do prefeito Sérgio Gnati firmou convênio para cadastrar os devedores no SPC. Mas, afinal, isso é legal? O prefeito pode colocar no SPC o nome de quem deve imposto? Bem, todos nós sabemos que parte dos impostos se destina à promoção de direitos fundamentais, como saúde, segurança, educação, etc. E que o contribuinte tem o dever de colaborar para o bem coletivo. Por isso, não estamos aqui a defender o contribuinte inadimplente, que intencionalmente falha com as suas obrigações tributárias. Cabe à administração pública identificar esse contribuinte, fazer a cobrança e até punir aquele de má fé. A saber, o SPC é um serviço de cadastro particular de maus pagadores. Foi criado para a proteção dos lojistas e nada tem a ver com a administração pública ou com dívida de impostos. Mas sim com crédito no comércio. Já para a administração pública existe um instrumento processal chamado execução fiscal, sendo este o meio de cobrança de um débito tributário, após a devida inscrição em dívida ativa, conforme a lei 6.830 de 80 e o Código Tributário Nacional. Vale lembrar que o poder público deve agir sempre em consonância com a legalidade e que na administração pública não há liberdade ou vontade pessoal. O administrador somente pode fazer o que a lei determina ou autoriza, diferente do direito privado em que as pessoas podem fazer tudo que a lei não proíba. Portanto, o ato administrativo que ordena a inscrição do contribuinte e devedor no SPC desvia-se da sua finalidade. É um ato abusivo, ilegal e contrário à Constituição, pois as relações tributárias não resultam da concessão de crédito. O fisco não dispõe de seu patrimônio em favor de terceiro, isto é, não concede crédito ao contribuinte e, portanto, não pode inseri-lo no SPC. Imagine o cidadão aposentado ou desempregado que se encontra doente e busca atendimento médico, mas não recebe o medicamento na farmácia do SUS. O que ele faz? Vai para casa e espera o milagre? Não. Ele compra o remédio no crediário, como logo deixa de pagar o IPTU para pagar a farmácia que lhe vende os remédios a prazo. E aí vem o mesmo governo que nega sistematicamente os medicamentos e o coloca o nome desse cidadão no SPC, impedindo de continuar o tratamento por estar agora com o nome sujo na praça. Claro que isso não é legal. Conforme o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o poder estatal de tributar não pode comprometer a liberdade de trabalho, de comércio e de indústria do contribuinte. Na iminência de terem seus nomes incluídos no SPC, estão mais de 1.200 contribuintes de Cachoeirense. Creio que o prefeito Sérgio Gnath, por ser um homem sensato, irá revogar este convênio. Reflitam sobre isso e até o próximo encontro. Vamos falar de negócios que dão certo em Cachoeira do Sul. Nosso consultor de empresas visita mais uma loja que resolveu apostar e investir aqui na cidade. Música Boa tarde pessoal, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Dando continuidade, como vemos há algum tempo, falando sobre empresas de Cachoeira do Sul e empresários que investem em Cachoeira do Sul, vamos hoje conversar com o proprietário da Móvel Mar, uma empresa especializada em imóveis em Cachoeira do Sul. Estamos aqui com o César, que é o proprietário dessa empresa. E uma pergunta, César, o porquê investimento, o porquê dessa ideia, o que te surgiu a fazer isso em Cachoeira do Sul? Tudo bem, Leopoldo. Na verdade, surgiu em função de eu ser procurado pela supervisora da Móvel Mar, ter me apresentado uma proposta com um produto diferenciado de primeira linha, onde houve interesse em investir nesse produto. E aqui os móveis todos, eles são móveis por encomenda. Qual a vantagem que eu, cliente, tenho de comprar um móvel teu e comprar um móvel de outra situação qualquer? A Móvel Mar hoje está enquadrada dentro de uma primeira linha. Produto de primeira linha, tanto em densidade MDF, como texturas. Normalmente as cozinhas todas já vêm com um sistema de amortecimento, que é um produto de primeira linha. Então, o diferencial hoje também seria na questão da logística, entrega. Tudo que for vendido durante a semana, implantado no sistema da fábrica até sexta-feira, ele entra na linha de produção na segunda-feira, e na outra sexta-feira está carregando. No meio da outra semana está chegando aqui. Então a logística é bem rápida. E a Móvel Mar em síntese, que as empresas representam, há quanto tempo ela já está no Brasil? A Móvel Mar já está no mercado há 15 anos no mercado. O meu é o moveleiro. Começou fabricando para móveis de rede e ela foi evoluindo e entrando nessa tendência de mercado, que seriam os móveis planejados. Hoje nós podemos dizer que a Móvel Mar é um móvel sob medida. Ela é totalmente editável. Então, nós podemos hoje desenvolver o projeto em qualquer tamanho, devido à necessidade do cliente. Então, por exemplo, eu, cliente, chegando aqui, eu chego só com a ideia da planta ou chego com o quê? Com uma ideia do meu espaço, da minha área, e vocês projetam tudo o que pode ser colocado dentro dele e tudo mais? Exatamente. Normalmente você trabalha, inicialmente, com a ideia do cliente, com a necessidade do cliente. Como nós temos também uma experiência muito grande de mercado, a gente também pode dar sugestão dentro do projeto para o cliente que se adapta melhor ao espaço dele. Não somente com a ideia do cliente nós podemos, também dá sugestões para o cliente de aproveitamento, otimizando espaço. Ah, então acaba aquela situação, você está projetando um móvel de acordo com a minha necessidade. E isso é um diferencial muito interessante hoje. Exatamente. E isso é um diferencial bem interessante hoje. Porque, na verdade, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu jeito de fazer. É que nem a gente vê aqui essa cozinha que está aqui, que é um belo exemplar, uma situação, mas cada um tem a sua situação. E isso você consegue proporcionar a todos os clientes que entram aqui. Exatamente. Um outro diferencial também que nós podemos oferecer para o cliente, o cliente vai construir, ele pode, antes dele finalizar a planta dele, ele pode consultar com a gente também o que se adapta melhor dentro daquele espaço que ele tem. Cada um tem uma característica, como tu falou, nós podemos, de repente, até ajustar a própria planta com a necessidade do cliente para otimizar espaço. Não só na construção, mas também no interior. Ou seja, eu posso mudar a minha planta original, que às vezes não tem nem cabeça, porque o que acontece? Eu estou te falando como consumidor. A gente tem uma ideia, mas a gente não tem conhecimento. E às vezes a gente acaba fazendo, passei por essa experiência, construindo coisas e coisas que depois acabo eu mesmo não utilizando, porque não pensei antes ou não tive orientação antes. E essa orientação passa a ter aqui. Exatamente. Nós já estamos trabalhando, essa ideia veio não há muito tempo, e a gente já está trabalhando dessa forma com alguns clientes que vão construir. A gente já conseguiu, com alguns clientes que iniciaram já a construção, já com os ajustes necessários, na própria planta, otimizando o interior. E qual é a tendência que está sendo? A gente sabe que sempre tem uma questão de, tanto em imóveis como em qualquer outra situação, a tendência. Qual é que está sendo a tendência básica dos imóveis futuramente? Uma época era um tipo, hoje é outra. E o que é uma tendência futura que você vê nesse mercado? Tendência futura? As tendências vão e voltam, dependendo da época, até a questão de tonalidades, enfim. Mas hoje se usa muito, está se usando bastante, a questão do vidro. Nós temos essa cozinha ao fundo aqui, que é uma cozinha de vidro temperado. E o próprio laqueado com alguns detalhes, pode ser em cozinha ou dormitória. Dentro dessa situação de novidade. Exatamente. Não usando, trabalhando com o colorido, alguns detalhes, né? E qual é a perspectiva deste mercado para a Cachoeira do Sul? Olha, a perspectiva do mercado para a Cachoeira do Sul, eu acredito assim, ela melhorou bastante. Eu acho que tem a perspectiva, para o futuro, é melhorar. A gente sabe que a construção civil, ela está um pouco em baixa, né? Mas acreditamos que, para o ano de 2018, retome novamente a normalidade, né? Ou seja, vamos esquecer a ideia da crise, crise. Existe a crise, mas ela tem uma perspectiva melhor também em cima disso. Exatamente. Nós, falando em cima da crise também, ela atrapalhou, acho que todos os segmentos, mas nós também temos um diferencial, que nós trabalhamos não somente em Cachoeira, como fora de Cachoeira também. Nós atendemos mercado fora, como a região de Porto Alegre também. Ah, tem de Porto Alegre também. Também. De Cachoeira do Sul para Porto Alegre. Porto Alegre, e outras regiões também, né? Pode ser Santa Cruz, enfim. Nós não só trabalhamos com os ambientes sob medida, nos móveis, como nós trabalhamos com a linha de estofados, poltronas, tapetes, com a linha de decoração também. Por exemplo, o que acontece? O Leopoldo e a sua esposa. O Leopoldo, administrador, esposa, contadora. Tu imagina, criatividade zero para essas coisas. Falou em números? Beleza. Números, a casa vai bem, os números vão bem. Mas criatividade. E isso nós sentimos que realmente nos falta. Quer dizer, o que realmente nós podemos ter desse apoio? Porque eu chego lá e quero comprar uma mesa, mas o que mais eu posso colocar ao redor dessa mesa e fazer? Que falta para nós? E acredito que muita gente, porque essa questão é uma questão muito de quem está no negócio, César. O que vocês conseguem oferecer isso aí? Nós oferecemos para o cliente o programa, que é o Promob, nós oferecemos o projeto, nós apresentamos o projeto em 3D, que ele já vem com todo o projeto decorado como se fosse já no ambiente do cliente. Decorado, digamos, um closet, já vem decorado com todas as roupas dentro. Então, montar uma cozinha, já decora com tudo que vai dentro. Então, esse é um diferencial hoje, que tu já pode trocar na hora, de acordo com o que o cliente necessita. Então, tá bom. Muito obrigado, César. Sucesso nesse empreendimento e sucesso pelos empreendimentos que vem à frente, né? Que soubemos que temos aí, que já conversamos, que não devemos anunciá-los ainda, mas soubemos que tem outros investimentos. E sucesso em todos eles. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima semana, com outra empresa ou outro comentário de interesse a todos. Obrigado. Veja agora no NTSU as vagas que a agência FG TACINE de Cachoeira do Sul disponibiliza. Fresador, uma vaga. Uma vaga para bombista. Auxiliar de Sushi Man, uma vaga. Uma vaga para torneiro CNC. Técnico em enfermagem, uma vaga. Vendedor, uma vaga. Uma vaga para atendente de creche. A agência FG TACINE de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Orix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414. Se preferir, também tenha informações em nossa página no Facebook. facebook.com barra tv cachoeira. E hoje à noite, a Universidade Luterana do Brasil, Campus Cachoeira do Sul, promove uma aula magna, alusiva aos 500 anos da Reforma Protestante. O evento começa às 7 da noite no Salão de Atos da UBRA e é aberto ao público. Dia 31 de outubro, completa-se 500 anos da Reforma Luterana. A UBRA, a Universidade Luterana do Brasil, campus aqui de Cachoeira do Sul, promove uma aula magna sobre o tema. E convidados especiais estarão sendo mediados pelo pastor Adalberto Gross. Ele é capelão aqui da UBRA, Cachoeira do Sul, e vai estar fazendo, então, essa mediação. Pastor, por que é importante ser lembrado dessa data e promover um evento como esse aqui na UBRA? Importante receber, acolher as pessoas aqui na UBRA, porque Martinho Lutero foi uma pessoa muito importante no século XVI. Houve uma transformação tanto na vida social, política, especialmente na vida religiosa dos povos desde então. A aula magna contará com participações especiais que estarão debatendo o tema. Estaremos recebendo a Darcie Vizan aqui de Cachoeira do Sul, da TV Cachoeira do Sul, representando a Igreja Adventista, como também o padre Elvio Luiz Cândido, que é da Igreja Católica. E assim, será um momento muito importante para destacarmos, através de um vídeo que será passado, a Reforma Luterana Através da Arte. Então, todos estão sendo convidados para hoje à noite estarem presentes aqui no Salão de Atos do Campus da UBRA de Cachoeira, onde vamos presenciar esse momento muito importante na vida também da Igreja Luterana em nosso Brasil e também no mundo. Pastor, as pessoas que, por ventura, queiram participar, pessoas da sociedade, não pessoas apenas ligadas à UBRA, funcionários, alunos, elas podem participar, podem assistir do evento? Sim, poderão estar presentes e, para nós, estamos divulgando através desse veículo de comunicação e também as pessoas, entregamos convites, queremos estar com o Salão de Atos lotado, onde as pessoas poderão também fazer perguntas nessas pessoas que estarão conosco, onde nós vamos, então, mediar esse momento junto com esses preletores que ali estarão para entendermos mais a importância de Lutero na atualidade, nessa reforma que houve na Igreja Cristã, esse movimento que nasceu na Idade Média e a que até hoje repercute na sociedade do mundo inteiro. Quero agradecer o pastor Adalberto e deixar o convite para você, daqui a pouquinho, às 19 horas, Salão de Atos da UBRA, aula magna sobre a reforma protestante. Não há cobrança de ingresso, você que quer participar, se interessa pelo tema, está convidado a participar, a estar presente, então, em mais um evento promovido pela UBRA Cachoeira do Sul, que também terá a participação de outras pessoas ligadas a entidades religiosas aqui do Brasil. Está certo. Fica aí o convite, então, para hoje à noite, a partir das 7 horas, na UBRA de Cachoeira do Sul. Nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Tchau. Legenda Adriana Zanotto